Dá um beijo no pai. Bom dia. Bom dia. Dê um beijo. Dê um abraço. Bora pra cima. Bom dia, meu povo. Cadê o Jack? Bora, seu pecador. O Jack, cadê você? Cadê tu, macho? Espera aqui, rapidinho. Chimarrão é ruim demais. Só seis gaúchos. Vai gostar desse negócio. Bate. Chegou, pecador. Seu pecador obstinado. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui pra vocês, ó. Como diz meu pai, verde como uma criptonita. Ô, meu, não tem. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Como é que você tá? Tô bem. Contar uma curiosidade, assim, pra quebrar o gelo. Peraí, rapidão. Diego Mandela, como tá a arrecadação pra Kombi? Devemos ter uns 3 mil já. Precisamos de 20, 25. Manda 20 pau aí que a gente resolve. Vou desativar os comentários e no final a gente volta. Fala, Jack. Uma questão, né? Quanto à Kombi, a Kombi tu vai comprar com motor de Fox, né? É, provavelmente. É, porque a outra é bem complicada. É bom mesmo aquela que tem a agradecer preta na frente, né? Hoje, ontem, um casal que congrega na nossa igreja trabalha nesse ramo de concessionária e tal, não sei o quê. Aí vai conversar com a gente pra ver a possibilidade de uma van e não de uma Kombi, né? Então a gente vai conversar com eles à tarde pra ver aí o que é que é a Kombi. Só uma curiosidade pra quebrar aqui, ó. Tu nasceu no Nordeste, né, Anderson? Mas sei, ó. Então tá aqui, ó. Só pra vocês terem uma noção, que o pessoal fala, ah, naúcho, né? Naúcho quer se isolar. Tem uma cultura aqui no Rio Grande do Sul, cara, foi algum nordestino que instalou. Isso aqui, ó, que tá aqui, é rapadura, tá? E o cara fica tomando o amargo do chimarrão e comer uns pedacinhos de rapadura. É o Nordeste e o Sul, cara, entendeu? Eu sou nordestino, fala que eu sou nordestino falso. Eu não gosto de falar. E aí, como é que tu tá? E aí, cara? Manda bronca aí, cara. Que abdia a nossa conversa sobre essa questão da pornografia. Eu fiquei muito impactado. Manda bala aí. Eu só no final, vou ser pastoreado e no final eu falo minhas impressões. Então, eu tô abrindo aqui uma, um texto, um texto bem clássico aqui. Deixa eu achar aqui, que eu queria, eu queria compartilhar com o pessoal aqui. Calma aí. Aqui, achei. Só pra gente ter uma noção. Vou dar um exemplo pra vocês do que tá ocorrendo hoje, tá? Todo mundo sabe que a Pornhub liberou, a Pornhub liberou, foi o quê? Foi acesso ilimitado. Durante a quarentena, né? Durante a quarentena na Itália, né? Calma, deixa eu achar aqui. Vão chegando aí, pessoal. Deixa eu... Então... Calma aí. Só mais um minutinho. Enquanto a gente tá falando aqui, tá? A cada segundo... Estão sendo gastos no mundo. Não, só nos Estados Unidos. 3 mil dólares. 3 mil dólares em pornografia. Por segundo? Por segundo? Por segundo. 3 mil dólares. Estima-se que a indústria pornô, ela tem mais dinheiro do que as três maiores redes de TV do mundo. Eu não me lembro o nome, mas eu sei que uma é no México, uma é nos Estados Unidos e a Globo. São as três maiores redes de televisão do mundo. A indústria pornô tem mais dinheiro do que todas essas juntas, tá? Eu tô tentando achar aqui... Eu tô tentando achar aqui... E seria muito bom eu poder explicar isso com mais... Com mais embasamento aqui. Eu tenho aqui na minha pasta aqui... Aqui... Então, assim... Eu vou fazer uma pergunta pra vocês, assim. Estima-se que subiu em 70% o acesso à pornografia nesses períodos que a gente tá aí em quarentena, tá? Então, os homens, eles estão em casa, a maioria deles. O número de divórcios na China explodiu porque o homem passou a conviver com a sua mulher. Explodiu o número de divórcios, tá? O que que acontece hoje com os homens em tédio, em ósseo e num período ainda, num período de caos? A ida desses homens à pornografia revela que a pornografia não é apenas um mal pro corpo, um mal financeiro, um mal moral, mas ela é um mal pra alma. Porque em momentos de crise, nós recorremos a Deus. Deus é aquele para o qual nós recorremos nos momentos de dificuldade. Deus é aquele que nós colocamos nossos anseios, nossos medos, nossas expectativas. Nós lançamos sobre ele toda a nossa ansiedade. O que Pedro fala na sua carta é pra nós tratarmos Deus como Deus. Deus, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. Quando, em um momento de ansiedade, eu recorro à pornografia, eu estou revelando que a pornografia é o meu Deus. Nossa! Ela é o meu Deus. É pra ela que eu recorro, é pra ela é o meu refúgio. Então, lembra comigo aqui, Anderson, de todas as linguagens que o que Davi faz com relação ao Senhor. O Senhor é meu alto refúgio. O Senhor é aquele que me protege. A minha fortaleza. Minha fortaleza. Então, o fato desses homens irem até a pornografia nesses momentos, revela, revela, deixa claro que a pornografia, ela é um mal muito mais sério do que está se tratando hoje no mundo. Ela, o problema da pornografia, o principal problema, depois eu quero falar sobre outros, mas o principal problema é que ela rivaliza com Jesus. Então, assim, não tem como você, no Antigo Testamento, na Escritura, você adorar a Jeová, e junto com a Jeová, você adorar Baal. Então, nós terminamos de ler aqui o livro dos reis, os reis do Senhor, eles tinham que derrubar os postes ídolos. Jeú mata Jezabel, faz, acontece, e ele está sempre derrubando os postes. Outros homens de Deus vão derrubando a idolatria, porque Jeová, ele não habita com outro Deus. Então, assim, os dez mandamentos vão apontar pra isso. E hoje em dia, vou dar um exemplo pra vocês. Isso é tão sério. A nossa geração de cristãos é tão fraca, tão fraca, que eu fui numa livraria evangélica procurar um comentário dos dez mandamentos. Não tinha. Não tinha. O que tem a ver os dez mandamentos? Tem a ver tudo. Todos os dez mandamentos é uma guerra contra a idolatria. É uma guerra. Um dos grandes temas da Bíblia é adoração a Deus versus adoração a ídolos. O grande problema de Adão foi a idolatria. Ele confiou... Idolatrar, adorar, quer dizer colocar sua confiança. Deus deu uma palavra pra Adão. Só que a serpente deu outra. E Adão confiou em qual das palavras? Na palavra da serpente. Por isso que a salvação, ela é pela fé. Adão colocou a sua fé no diabo. E olha só uma coisa. Ele literalmente selou a confiança dele no diabo com uma ceia. Pode ver que todo culto... Até brinquei no Twitter ontem. Todo culto pagão ou cristão, ele tem sacrifício e comida. Todo culto. Todo culto. Pra ser culto, tem que ter sacrifício e comida. Se não tem sacrifício e comida, não é culto. O culto do Antigo Testamento, havia o sacrifício. Eles sacrificavam um cordeiro, sacrificavam pomba, eles sacrificavam animais a Jeová. No Novo Testamento, nós temos o sacrifício de Jesus. E conforme diz Romanos capítulo 12, nós temos o nosso sacrifício vivo, que por intermédio de Jesus é oferecido a Deus. Então temos sacrifício. Paulo diz que a gente deve oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo como o nosso culto. Segunda coisa, tem comida no nosso culto, que é a ceia. No culto pagão, tem comida sacrificadas a ídolos e o sacrifício, às vezes de pessoas. O que ocorre ali em Gênesis? Deus disse pra Adão o seguinte, olha, Adão, não faz isso. Aí tu vai comer da árvore da vida. Culto. Ele sacrifica aquela vontade, ele não come aquela fruta. Sacrificar é abrir mão. Ele abre mão do fruto do conhecimento do bem e do mal, para comer o fruto da árvore da vida. Culto. Culto. O Éden era um templo. Presta atenção. Pra gente poder entender a questão da seriedade da pornografia, a gente tem que ter um embasamento teológico. O Éden... Vai falando aí. O Éden era um templo. O Éden era um templo. Então, o que é um templo? O templo você tem um encontro com a divindade, de onde você está. Você entra dentro do templo e o que você encontra dentro desse templo? A imagem da divindade. Então, o cara entrava no templo do deus Dagon, lá dos filisteus, ele tinha aquela imagem daquele bichão lá, com um rabo de peixe. Era o deus Dagon. Ao entrar no templo, presta atenção, você encontra a imagem do deus dono daquele templo. Em todos os locais é assim. No Éden, Deus colocou a sua imagem. Adão era a imagem de Deus. Tu entrava ali naquele templo, porque Deus fez Adão de fora do Éden. Deus coloca Adão dentro do Éden. Deus coloca Adão dentro do templo. O templo também, Anderson, ele é o local do encontro com a divindade. O que ocorria na viração do dia? Deus se encontrava com Adão. Adão encontrava Deus ali. E Adão era a própria imagem. Só que diferente das imagens dos ídolos, os ídolos são mortos. Eles são demônios. Então, as suas imagens são estáticas. Logo, não se morde. A imagem de Deus é viva. Por quê? Porque ela representa um Deus vivo. Logo, o homem é a imagem desse Deus. Pois bem. O homem sela a queda com comida. Ele literalmente, ele cultua o diabo, ele sacrifica a comunhão com Deus. Pode ver que está tendo um culto ali em Gênesis 3. Ele pega a comunhão com Deus. Primeiro lugar, ele pega a comunhão com o próximo, que era a mulher dele. E ele pega a comunhão com a criação. E ele sacrifica isso no altar aos demônios. Cara, Adão comeu comida sacrificada a ídolos. Aquele fruto ali é um sacrifício a demônios. Ele come isso. Ao comer isso, a natureza dele mudou. Ele passou, ele ouve o que os teólogos chamam de queda. Nós caímos. Nós não estamos mais no mesmo patamar que nós estávamos. Espiritual, mental, físico, foi tudo afetado. Foi tudo afetado. E os teólogos dizem assim. Ah, mas Deus falou que Adão ia morrer. E Adão não morreu. Somos burros. Adão, no momento que ele comeu o fruto, ele morreu na hora. Porque vida não é respirar. Vida é ter comunhão com Deus. É isso. Vida não é caminhar. Vida não é o que o mundo oferece. Jesus disse em João 17, 3. E a vida eterna é essa. Que conheçam a ti, único verdadeiro Deus. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Vida é caminhar com Deus. E por que a pornografia é tão séria? Porque a pornografia mata a tua comunhão com Deus. A pornografia é como se você estivesse no lugar de Adão. E você estivesse... Deus dizendo pra você. Deus tá dizendo. Olha, se tu... Se tu... Vendo o que tu tá vendo... E não arrancar o teu olho direito... Tu vai com teu olho pro inferno. Se a tua mão direita faz tu pecar... E tu não arrancar ela... Tu vai pro inferno. É melhor entrar no céu... Sem uma mão do que ir o corpo todo pro inferno. O que que ocorre? As pessoas acham que Jesus tá brincando. As pessoas... Enquanto eu tô... Eu tô falando aqui... Tem pessoas que mentem pra si. E elas acham que elas vão ir pro céu consumindo pornografia. Cara, eu vou fazer uma ilustração aqui. Digamos... Anderson, presta atenção. Digamos que agora... Tu ou eu... Cada um na nossa casa... Nós vamos acessar a pornografia agora. Eu tô indo acessar. E do meu lado aparece um homem bomba... A 50 metros de mim. Abraçado na minha mãe. E ele com... Cheio de bombas de dinamite ao redor dele. E ele diz assim... Se tu clicar nesse botão... Eu vou me matar... E eu vou explodir a tua mãe junto. Eu pergunto, Anderson. Tu ou eu... Ou qualquer pessoa dessa live aqui... Nós clicaríamos na... Pra ver a pornografia? Não clicaríamos? Não clicaríamos? Vamos fazer uma outra ilustração agora. Tu ou eu... Estamos próximos a acessar a pornografia. Entra o Bill Gates na nossa casa. Com uma maleta com um milhão de reais... Livre de impostos. E ele diz assim... Se tu não clicar aí... Eu te dou... Essa maleta. A gente não clica. Por que que a gente... Veja bem... No exemplo do muçulmano... Eu tenho uma ameaça. No exemplo do Bill Gates... Eu tenho um prêmio. Mas a grande questão... Não é ameaça e nem o prêmio. É a palavra. Eu acredito no que o muçulmano disse. Eu acredito no que o Bill Gates disse. A questão é que Jesus diz... Que aqueles que vivem pela carne... Eles não vão herdar o reino dos céus. E essa ameaça é muito mais séria... Do que a ameaça de um muçulmano... Explodindo. Isso aí. Dá um tchau pro sujeito. Beijo. Do outro lado... Do outro lado... Nós temos o que? Nós temos... O dinheiro. Só que Jesus... Ele promete algo muito mais valioso do que o dinheiro. Ele promete a eternidade. A grande questão da pornografia... É que ela gera dentro da nossa mente... Uma incredulidade. Nós não acreditamos nas advertências do evangelho. Nós não acreditamos. Mas em um muçulmano... Nós acreditamos. Em uma maleta de dinheiro... Nós acreditamos. A questão é que nós não confiamos no que Jesus falou. Quando tu vê alguém afundado na pornografia... Ele pensa que ele precisa de um tratamento... Que ele precisa de um psiquiatra... Que ele tem problemas... Ah, eu tenho problemas... Porque isso faz dele uma vítima. E não alguém responsável... Alguém culpado... Alguém que precisa... Quando o Rock... Ele tá falando com o filho dele... Ele dá aquele sacudidão nele. Tu é meu filho. Tu é meu filho. A pessoa tem que lembrar de quem ela é. Agora não. Então assim... Primeiro problema da pornografia... Nós temos um problema cúltico. O primeiro problema da pornografia... É que pornografia é culto. Quando você acessa a pornografia... Você que tá vendo aqui... Você não precisa de um abraço... De ser entendido. Não. Não, 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 não. A pornografia... Ela tem um problema. Você não tem que mudar um novo hábito. Entendeu? O teu problema não é o hábito. O teu problema é o coração. Tem algo que faz você ver aquilo ali. Você não tem alegria em Deus. Você não tem prazer em Deus. Salmos 16, 11 diz... Na tua presença há eterno prazer. Há alegrias perpetuamente. Só que eu me privo desse prazer. Me privo... Para consumir um prazer efêmero. Como dizia C.S. Lewis. Ele dizia o seguinte... A queixa de Deus... Não é que a gente quer muito prazer. É que a gente quer pouco. A gente se contenta com pouco. Vou dar um exemplo aqui. Aqui no Rio Grande do Sul a gente ama churrasco. Eu amo churrasco. Uma das questões do churrasco gaúcho ser bom... É porque tem o pampa. Ele é reto. O boi não precisa subir montanha. Então a carne do boi é molinha. Não tem muito músculo. Isso faz com que o churrasco seja bom. No Uruguai é melhor ainda. Porque o mato é mais alto. O boi não faz nem a força de baixar a cabeça. O mato está na altura da boca do boi. A carne é mais macia ainda. O que ocorre? Se alguém me convida pra um churrasco... Eu não vou encher minha barriga de pão. Eu quero que tenha espaço na minha barriga. Porque eu estou me preparando pra um banquete. Agora... Há um banquete na Escritura. Há um banquete... Um deleite em Deus. Há um deleite na oração. O problema é que nós não aprendemos... A ter prazer em Deus. Aí... Nós ficamos... Que nem uns imbecis. Quando o cara era criança comendo terra. Quem... Quando tu pode estar comendo... Um churrasco. Um manjar. Então o primeiro problema da pornografia... É que a pornografia revela... Uma... Revela... Revela... Não tem como adorar Jesus... E adorar a pornografia do mesmo jeito. Junto. Continuando. Pornografia não é só culto. Pornografia também é um vício. Tá? Então... Deus nos fez perfeitos. Deus fez a gente perfeito. Perfeito. E a gente tem limites. Ô Anderson... Qual é o prédio mais alto aí de Brasília? Pelo tombamento histórico aqui... Não pode ter muito prédio alto, né? Então... Aqui tem só uma cidade satélite... Que... Acho que... 20º andar... 25º no máximo. Já sério. O que vai acontecer, Anderson... Se nós dois subiremos no prédio de 20 andares e pular? Morrer. Morrer. Tem até o pessoal que brinca, né? Qual é a diferença do cara pular do 11º andar e pular do 1º? Pular do 11º. Ele vai gritar... Pum! Morreu. Pular do 1º ou do 2º? O barulho vai ser assim. Pum! Ah! Pular do 20º andar eu vou morrer. Por que eu vou morrer? Porque Deus me deu uma composição que tem limites. O meu corpo, ele tem limites. Eu não consigo sustentar a queda do 20º andar. A questão é que a pornografia, Deus não nos fez. A gente tá brigando contra o Criador. Deus não fez a gente pra ver pornografia. O homem, a mulher, eles não conseguem se manter saudáveis e verem a pornografia. Vou dar um exemplo. Na pornografia, você vê o sexo não pelo ângulo de quem está fazendo o sexo. Deus nos fez para termos a experiência no ato sexual dentro do casamento em primeira pessoa. Tá bom? Então, você vê o ato sexual em primeira pessoa. Quando você vê a pornografia, você tá vendo ela. Você tá vendo um casal fazendo sexo. Isso vai causar um caos terrível na tua mente. Então, presta atenção. No sexo, o nosso organismo libera uma substância chamada dopamina. Existem níveis de dopamina, que é uma substância do prazer. Existem os receptores da dopamina. Ele libera, pum, e cai. Medidas altas. É excitante. É algo bom. Tá bom? Só uma medida tranquila. Só que... Na pornografia, o êxtase é muito, muito maior do que no ato sexual. Por quê? Porque primeiro que o teu corpo sabe que tem algo errado. É como cheirar uma cocaína. A dopamina que ele vai liberar é extremamente alta. Se ficar liberando essa dopamina a vida toda, você pode morrer do coração. O que que ocorre? O teu cérebro, no primeiro momento, ele toma um choque. Você fica extremamente eufórico. Os receptores de dopamina que estão recebendo aqui, eles vão se fechar. Eles vão se fechar um pouco pra não entrar tanta dopamina. Quando ele se fecha, a tua segunda, terceira, quarta experiência com pornografia, ela vai ficando não tão excitante. Porque o teu corpo, ele notou que tem algo errado. Então você precisa de uma dose maior. Você precisa de uma pancada maior. Então ocorre, na pornografia, o que nós chamamos de escalonamento. Você passa de uma pornografia leve. Infelizmente, a gente tem que criar categorias. Mas é uma pornografia leve. Que é nociva. É como se fosse uma maconha. Uma porta de entrada. Ou de um filme erótico. Ou de, não importa, cena de sexo. Ou uma nudez muito escancarada no filme. Tudo isso é pornografia. Você passa disso para um nível mais forte. Aí, há uma carga maior de dopamina. Você tem um êxtase. O teu receptor de dopamina vai se fechando. Aí você passa para um novo nível. Aí você vai escalonando. Você vai subindo os níveis. Você vai chegar em necrofilia. Sexo com mortos. Você vai se expor à zoofilia. Sexo com animais. À pedofilia. À sexo com crianças. Com bebês. Você vai se expor a atos sexuais. Com uso de dejetos humanos. Um amigo meu. E eu estou falando. Não fui eu. Se fosse eu, eu falaria. Mas um amigo íntimo meu. Um grande amigo meu. Disse que quando ele era jovem. Ele viu uma cena. De uma mulher. Literalmente. Defecando. Direto. Na boca de um homem. E o homem comendo a merda. No ato sexual. Ele ficou chocado. O que que ocorre? Vai escalonando. Vai subindo. Até chegar um ponto. Aonde. Não há mais prazer no sexo. Você. Já consumiu sexo com violência. As mulheres são mortas. A expectativa de vida de uma atriz pornô. Nos Estados Unidos. É de 37 anos. Sendo em um país. Onde a expectativa. Está chegando a quase 80. Pude lá. De uma sete anos. Você. Vai. Você chega num nível. Que nada no ato sexual. Os receptores da dopamina. Estão tão fechados. Que você se torna uma pessoa insensível. Sem empatia. O que que você desenvolveu? Você acabou de dar o start. Para a psicopatia. Você se torna um psicopata. Está comprovado. Que. Existem muitas diferenças. De histórias. Na vida dos psicopatas. Mas uma coisa em comum. É a pornografia. A pornografia. Te insensibiliza. E presta atenção. A pornografia não insensibiliza. Apenas. Com mulheres. Você se torna insensível. Ou com amigos. Porque. O ato sexual. Ele é um ato espiritual. Ele é um ato de união. O próprio Paulo disse. Se você se. Você faz parte do corpo de Cristo. Se você se une com uma prostituta. A ato sexual. Você se torna um com ela. A penetração. Ela faz você se tornar um com a pessoa. O próprio. Na teologia. A gente entende. Algo que chama-se de interpenetração. Da trindade. Quando Jesus diz. O Pai está em mim. E eu estou no Pai. O ato sexual. Ele existe. Para. De uma. De uma forma. Muito. Muito rasteira. Muito simples. Ilustrar. A vida trinitária. Só que. O ato sexual. Deveria ser acompanhado. De santidade. Dentro do casamento. A criação. A criação. A criação corrompe o ato sexual. Você se une com uma prostituta. Se torna um com ela. Ok? Então. Seguindo. O que que ocorre? Chega um ponto que você não tem mais. Você está insensível. Porque o ato sexual. Ele vai acabar. Ditando as outras áreas da tua vida. Você estando insensível no sexo. Você está insensível a todas as outras relações. Seus amigos. Você passa a usar eles. E você não usa o seu amigo de forma sexual. Não. Mas você vê o seu amigo. Apenas como alguém que você pode usufruir algo dele. Na sua empresa. Você produz menos. Você se torna alguém sem empatia. Você se torna alguém perigoso. Por isso que eu digo. Uma coisa é você ajudar alguém. Que tem problemas com pornografia. Outra coisa. É você colocar. É você deixar uma criança. Sendo cuidada por alguém que consome pornografia. Eu não deixo. Eu ajudo. Mas não confio. E isso não é uma falta de amor. Não é. Porque. Eu posso confiar. Eu posso. Perdão. Eu posso amar. Alguém que está usando crack. Mas eu não vou deixar esse cara dentro da minha casa. Sabendo onde eu tenho dinheiro. Onde estão. Os meus aparelhos eletrônicos. Eu não vou deixar. Eu não vou na chave do meu carro. Na mão de um craqueiro. E isso não quer dizer que eu não ame ele. Eu amo ele. Então. Veja bem. A pornografia torna o homem perigoso. A pornografia torna o homem perigoso. Perigoso para si. E perigoso para a esposa dele. Perigoso para os filhos. Ele vai começar a se tornar. Cara. Os temas mais buscados. Nesses imundos sites pornô. Eu sigo uma página no Facebook. Chamado anti-pornô. Ou anti-pornografia. É uma página feminista. Só que os dados que eles dão. É fenomenal. Eu não concordo com a maioria. Das respostas que eles dão. Que elas dão ali. Mas eu sigo pelos dados. Eles colocaram. As palavras mais seguidas. Nos sites de pornografia. Envolvem incesto. De pai com filha. Envolve incesto. De homem com irmã. O garoto que está vendo pornografia. Ele é perigoso para a irmã dele. Dentro de casa. Ele começa a olhar a irmã dele. Não como uma irmã. Mas assim como o filho de Davi. O Amnon. Começou a olhar Tamar. Com outros olhos. A pornografia. Dentro do lar. Ela é literalmente. O inferno. Abrindo as portas. Dentro da nossa casa. Demônios. Entrando dentro do nosso lar. Eu sei que isso. Vai parecer. Aqueles pentecostais da antiga. Que falavam. Não importa. A pornografia. É abrir os portões do inferno. Dentro do nosso lar. Então, gente. Seguindo. Pornografia. Ela. É um vício. E a pornografia. Ela vai destruindo a vida do homem também. Então, veja bem. O homem se tornou insensível. O homem está tendo uma... Um estímulo. Para o qual ele não foi projetado. Criado. O que ocorre? Ao ter um estímulo muito alto. O homem passa a perder o tesão dele. Por mulher de verdade. A primeira coisa que vai ocorrer na vida de um homem. Que consome pornografia. Se ele for casado. Ele vai parar de transar com a esposa dele. Então, eu sempre digo assim. Irmã. O teu marido. Ele tem rejeitado o sexo. Só tem duas. Só tem duas razões. Primeiro. Doença. Ele está doente. Se ele está doente. Ele precisa de ajuda. Ele pode estar com uma baixa de testosterona. Isso aí ele vai resolver de forma muito simples. Ele vai no médico. No urologista. Vão medir. Vão medir a testosterona dele. E tem que estar com uma testo legal. Tá bom? Eu acho que o nível médio é 400. Então, 400, 500. Ele vai dar talvez. Dependendo do caso. Vai dar um cremezinho para ele. Que ele vai passar no braço. E ele vai ficar bem. A testo dele vai subir. E ele vai voltar a ter libido. Segundo motivo. Ele está ou transando com uma outra. Outra mulher. Ou ele está consumindo pornografia. A pornografia gera disfunção erétil. Os homens que estão me vendo aqui. Para ter... Eu vou fazer uma ilustração. Para quebrar um pouco. Porque está pesadão aqui. Como é que você chama aí em cima, Anderson? Aqui a gente chama de sinuca. Snook. Para jogar snook. Sinuca. Sinuca. Eu vou fazer uma ilustração aqui para os homens. Para quebrar um pouco o gelo. Beleza. A disfunção erétil. Impossibilita o homem de ter um homem sexual satisfatório. Aí o cara... Por quê? Tu já tentou jogar sinuca com uma corda? Não dá. Não dá. Então... Falando de homem para homem aqui. Tá bom? Você precisa de uma ereção vigorosa. Seu pênis precisa ficar duro. 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 Tão duro que chega quase que doer. Essa é a ereção boa. Só que a pornografia tira isso de você. Por quê? No ato sexual, você precisa dessa ereção. Você precisa de uma ereção vigorosa. Na pornografia, não. Se você tiver uma ereção mais fraca, você consegue chegar ao orgasmo. Porque você não precisa de uma penetração. Você apenas está estimulando o teu órgão. E com o tempo, a tua anatomia vai ficando preguiçosa. A tua ereção vai ficando preguiçosa. Ao ver uma mulher de verdade, você vai perdendo o tesão em gente de verdade. Em mulher. A tua mulher, você perde o tesão nela. Está comprovado que depois, em média, depois da trigésima sexta cópula do ato sexual com a mesma mulher, o homem perde um pouco o interesse por ela. E isso é até um ato de defesa do organismo masculino. Porque senão o homem morreria do coração. Então, diminui o interesse sexual do homem. Mas o homem continua tendo relação sexual em um casamento. Ele continua podendo ter. Se ele e a mulher dele quiserem, eles podem ter relação sexual todos os dias e bem feita. E vai envolver trabalho dos dois, vai. Mas eles conseguem. Agora, a pornografia rouba isso. E a coisa mais louca é que o pessoal não cristão já sabe disso. James Hetfield, o vocalista do Metallica. Ele, junto com o Terry Crews, o cara lá do Todo Mundo Odeia o Chris. O Terry Crews é crente, né? Naquela pegada do Bono, mas é. Ele é. Ele é. Ele é crente estilo Bono. Mas estou feliz. Ele, o Chris Pratt, né? Entra aos 49 do segundo tempo, mas é irmão. Exato, exato. Exato. Não está contra a gente. Não é. É diferente do Samuel. Esqueci o nome lá do ator. Que fez o livro de ali. Meu Deus. Esqueci. Denzel Washington. Denzel Washington. O Denzel não. O Denzel é crentão. Mas voltando. Então, assim. O Terry Crews e o James Hetfield, eles estão numa campanha chamada Porn Kills Love. O amor, o pornô mata o amor, tá? Ou seja, eles notaram que a pornografia, ela tem destruído não apenas, não é mais uma questão religiosa. A pornografia, ela é um mal social. E ela está destruindo os jovens. O que ocorre no mundo, cara? No mundo. Um jovem, para ter relação sexual com a namorada dele, ele está precisando tomar Viagra, jovens de 20 anos, porque eles já não têm mais ereção. A pornografia vai destruir você como homem. Seguindo ainda nessa linha. A pornografia vai fazer você um corno. A pornografia desenvolve no homem um tesão por ver, por observar uma mulher sendo penetrada por outro. Cara, você consegue entender que na pornografia, homens que estão me vendo aqui, você está se masturbando não apenas para uma mulher nua, mas você está se masturbando para um homem nu também. Ou seja, você se torna um observador. Vai ocorrer. Isso desenvolve em você o chamado problema mental do voyeurismo. Muitos homens, isso tem crescido no Brasil, muitos homens estão se aventurando com suas esposas para troca de casais ou simplesmente para entrar um outro cara na família, na casa, transar com a mulher dele, com ele olhando enquanto ele se masturba. Cara, isso tem crescido grandemente. E eu digo, até dentro de igrejas. Até dentro de igrejas. Eu tratei um caso de um casal, não era da nossa igreja, eles eram de uma outra igreja, eles tiveram vergonha de falar com os pastores. Eles estavam, começaram, fazendo o sexo, fendo pornô. Depois, eles passaram a se chamar no ato sexual com o nome dos irmãos da igreja. Meu Deus. O cara chamava ela com o nome das irmãs. E ela chamava ele pelo nome dos irmãos. Só que isso, no momento do ato sexual deles, isso dava para eles um tesão muito grande. eles disseram. Só que após o ato sexual, eles não conseguiam olhar um na cara do outro. Eles choravam, se abraçavam e choravam pedindo a ajuda de Deus. Você que está me vendo aqui, a pornografia não é coisa de... Não é um probleminha da criança, meu velho. Isso é seríssimo. Isso é seríssimo. Cara, as horas gastas em pornografia no mundo, está comprovado que eles pegam quanto tempo precisa de pesquisa para se produzir uma vacina. Aí eles chegaram no número X lá. X horas. Eles pegam a hora de trabalho de todos os cientistas, de todos os testes, de tudo, até chegar a produção da vacina, a vacina estar pronta. Está comprovado, cara, que as horas de consumo de pornografia ela extrapola no mundo aí mais de 100, 200 vezes a produção de uma vacina. Por ano, tá? Ou seja, a pornografia, ela faz com que os homens eles percam o seu tempo. Ela não é apenas, então, um mal espiritual. Ela não é apenas um mal moral. Ela não é apenas um culto. Ela também é um caos social. Ela gera um caos social. Ela vai gerar... Por exemplo, nós estamos agora no meio de uma pandemia. Homens que estão se entregando à pornografia, eles perdem o desejo por coisas mais elevadas. Esses caras, muitos deles abandonaram a faculdade ou os que estão na faculdade de medicina não trabalham direito, não estudam direito, serão médicos medíocres. Ou seja, cara, a pornografia vai matando, não apenas ele, não apenas com quem ele se relaciona, mas esse mal médico que consome pornografia, ele não vai atender bem, pessoas não terão cura, pessoas vão morrer. A pornografia é imensurável o caos que ela causa. Deixa eu entrar nesse link aí, só para eu não perder a linha de raciocínio. Vai. Você falando do escalonamento lá do consumo, e olha só como está interligado. O alto índice, hoje, de homossexualidade e a violência doméstica, por exemplo, foi extremamente elevadíssimo durante a quarentena agora do coronavírus. Divórcio, consumo de pornografia e violência doméstica subiu 50%. Olha o índice. Então as pessoas não conseguem mais comungar. Exato. Virtualizamos a vida, vivemos na matrix e não conseguimos viver na vida real. Uma conexão ao escalonamento do consumo pornográfico, o primeiro é o alto índice de homossexualidade. o mundo não virou gay assim. Se você concordar comigo, em uma década, a gente teve um salto. Meu Deus, eu não sabia que existia tanto gay assim. E não se trata aqui de homofobia ou preconceito. Mas é um dado, você vai numa academia e os caras mais bonitos e os caras mais fortes, você acha que o cara vai te dar uma dura, você chega perto, o cara, oi, então... Por quê? Um pastor amigo meu explicou. Se está escalonando, o pornô básico, homem e mulher, o cara consome, 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 já não tem efeito. Aí bota três mulheres e um homem. Perdeu o efeito. Aí bota cinco homens e uma mulher, um negro e dois asiáticos e tal, e animal, e criança, e fezes. Aí você chega ali, cara, é como se você tivesse experimentado todo tipo de droga, já não tinha efeito. Você senta e diz, mano, já vi de tudo, não consigo me saciar. Aí o que apareceu pra você foi dois homens. Aí você olha pra um lado, olha pro outro, força a cabeça e diz, cara, reflete em cinco minutos e diz, por que não? Então o mundo não virou gay porque virou gay? É perversidade, é iniquidade, é transtorno psíquico-fisiológico que se torna transtorno moral também. E dentro das relações, namoro, noivado, casamento, eu conecto também o alto índice de violência cometida contra as mulheres como nós homens tendo dentro de nós um quadro pornô. Assim, a gente acha que ao agora estar dentro do casamento o quadro mental pornô que temos está legitimado. Então, quando nós queremos praticar algum ato sexual com a esposa dentro do casamento, a pergunta é, eu estou querendo pra celebrar o prazer dela, pra louvar o senhor, ou é uma herança pornô que eu tenho dentro de mim e agora podendo fazer isso de maneira legítima que não é legítima? exato. Então, quando há esse impasse que a mulher piedosa, a mulher crente não aceita, aí o cara, o pornô, ao monstrificar o indivíduo, o indivíduo se porta com violência. Então, na minha análise, o alto consumo do pornô leva à monstrificação da personalidade humana. Não é um cara só não digno de confiança. A gente se torna monstrificado. toda relação é uma relação impotencial. O outro sempre é preso. Aí, nos negócios, no sexo, na religião, é o cara que disputa ministério dentro da igreja porque o pornô dá a ele o sentimento de rivalidade. O outro sempre é preso. O outro sempre precisa ser caçado. O amigo, como você falou, os negócios, o dinheiro, porque a personalidade do cara se tornou autocentrada. O cara é egocêntrico, o cara é egoísta. o cara celebra a vida para si. Esse, para mim, é o principal pecado do pornô, consequentemente, da masturbação. Ah, não, mas a gente está celebrando só a sexualidade. Que pecado há nisso? É a celebração do eu que Deus criou para ser celebrado em matrimônio. Então, cara, olha só, você falando que o mundo já reconheceu isso, eu estou lendo desse livro, eu vou indicar aqui alguns livros. O livro é Deus em Questão, C.S. Lewis e Freud. Cara, Freud, o pai da psicanálise, o cara ateu. Ouve o que o cara falou sobre masturbação. Falou para os filhos e falou num contexto à infância. Na educação dos filhos, Freud era um pai rígido e até certo ponto superprotetor. Numa entrevista, o filho de Freud, Oliver, revela aos seus colegas o que ele escreveu num ensaio apresentado à Sociedade Psicanalítica de Viena em 1912. Olha só o que Freud disse. Com base em minha experiência médica, não posso rejeitar a hipótese da redução permanente de potência, como sendo um dos resultados da masturbação. Segundo Freud, se torna impotente fisiologicamente, de maneira moral, o masturbador. Freud, o ateu, disse quem se masturba se torna impotente, físico e impotente moral. Em outro ensaio, Freud escreveu os meios assim tão substitutivos da satisfação sexual são de maneira alguma inofensivos. Eles nos predispõem para uma grande variedade de neuroses e psicoses. Freud, o psicanalista ateu, pai da psicanálise, disse alguém dado a uma substituição da satisfação sexual natural dentro do matrimônio, vai se predispor a uma variedade de neuroses e psicoses. Freud acreditava que esse vício na masturbação ele deu o nome de neurastenia. E o resultado desse vício, ele diz, consiste em depressão, ansiedade, sintomas múltiplos, causados pela masturbação excessiva. E é justamente o que você falou no início, Jack, é uma questão de adoração. Aí, o crente raso que foi adestrado por essa geração de pastores rasos e rápidos da teologia do bem-estar, da teologia coach, da teologia da felicidade, não consegue entender quando a gente fala sobre é uma questão de adoração. Porque pra mim é simples, meus primeiros seis meses de conversão ainda foram seis meses de luta ferrenha com o pecado. Mas é aquilo que eu falo, cara, se em Cristo todas as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, hoje, 20 anos depois, 22 anos de convertido, eu não posso, Jack, cometer os mesmos pecados que eu cometi há 22, porque até meu pecado deveria ser outro, deveria ser novo, tudo se fez novo. Agora eu deveria estar me arrependendo de orgulho, e não da masturbação que eu praticava há 22 anos atrás. Então, cara, quando essa ficha caiu, eu entendi duas coisas quando eu me tornei livre dos pecados da esfera sexual. Primeiro, a adoração, é um ídolo, eu estou prestando um culto, só Deus pode ser adorado. E o segundo, o meu serviço, se eu permanecesse em pecado, Deus não ia me servir para me usar para servir a igreja. Então, quando eu entendi isso, cara, eu passei um dia inteiro chorando. Cara, em pecado, Deus não tem endereço na terra. A santificação é o endereço de Deus aqui. Se eu me santifico, Deus pode me usar como endereço dele. Procurem o Anderson. O Anderson está me representando aí e ele vai servir vocês, ele vai ajudar vocês, ele vai cooperar com vocês. O próprio Jesus disse, o próprio Jesus disse, eu me santifico por causa de vocês. É. Ou seja, a tua santidade, ela acaba refletindo no outro, né? Sim. E olha só que coisa pesada. Um livro aqui, Curando as Feridas do Vício Sexual. O livro mais brutal que eu já li sobre os vícios de cunho sexual. Qual é o autor? O autor é o Mark Lazen. E qual é a editora, Anderson? Editor Esperança. Vamos colocar esses links lá no grupo do Telegram. Vou, vou sim. Olha, se você não está no grupo do Telegram, baixa o Telegram e procura lá. Resista seu bosta. É o nosso grupo. Tudo que nós estamos me indicando, vamos largar lá. É. Já temos mais de quase 4 mil irmãos lá. Lá a gente despeja todo o nosso conteúdo. Olha o que o cara falou. Os dependentes sexuais tentam convencer as pessoas que eles são maravilhosos. estão, na verdade, tentando convencer a si mesmo de que eles são pessoas boas. Olha isso. E olha como é sério o que o Jack falou. Amor não é confiança. Amamos. Mas é a mesma coisa, por exemplo, esse dia, esses dias, pessoas do departamento infantil chegou para falar sobre um irmão que afirma ainda viver na prática homossexual sendo voluntário no nosso departamento infantil. Eu dei um salto da cadeira na hora. Não. E não é homofobia nem preconceito nem nada. Não, meu amigo. Não. Se você ainda é paciente, você não pode ser médico. E você não pode se convencer que você é uma boa pessoa. Entendeu? Porque os vícios sexuais e os pecados de cunho sexual, sejam eles heterossexuais ou homossexuais, transtornam a personalidade humana. Alguns dependentes sexuais, dizem ele, fazem o papel de mártir, de herói. A percepção de que eles não são maus os levam a que o mundo e todas as pessoas não gostam deles e que coisas ruins sempre acontecem. Podem obter, podem sentir que todos tentam tirar vantagem deles e a única atenção que podem obter é a solidariedade daqueles que sentem pena deles. Seu comportamento é extremamente frustrante para os parentes e amigos porque eles nunca estão felizes, não aceitam nem aplicam o conselho construtivo e continuam a reclamar mesmo diante de um sucesso aparente. Outros dependentes sexuais compensam a baixa autoestima com uma obsessão pelo sucesso. Acham que se conseguirem louvor por suas realizações, irão se sentir melhor a respeito de si mesmos. No entanto, qualquer coisa que eles possam obter na vida não é suficiente para convencê-los de que são boas pessoas. Sempre olhando para o próximo triunfo ou realização. Eles se viciam na emoção da vitória. Alguns pastores dependentes sexuais são viciados em louvor e admiração. No entanto, a alegria temporária de ser cumprimentado por um sermão não dura muito. Já na tarde e domingo as velhas convicções da maldade retornam. Olha que interessante. Eu conversei com uma pessoa que trabalha muito com os pastores famosos do Brasil e ela falou bem assim pastores falam para mim que a questão não é dinheiro, o dinheiro se ganha, a questão é poder. Então, o predador sexual, o viciado sexual, ele se sente numa posição de poder. Diante, para nós pastores, a nossa queda é justamente isso. É sentimento de poder, é sentimento de controle. Consequentemente, por causa do poder, o sentimento de impunidade. toda figura de autoridade, né? Padre, pastor, pai, patrão. Então, convencidos pelo poder, eles exercem todos os seus tipos de taras e neuroses e praticam aquilo com sentimento de impunidade. E quando são descobertos, ou se posicionam como vítimas ou como heróis. Olha, não fui eu porque eu dei 100 cestas básicas. Não fui eu, Anderson. eu sou bom, eu sou herói social. Não, não fui eu, olha o que estão fazendo comigo, eu sou uma vítima. Eu noto, eu noto que as pessoas não sabem nem como se arrepender. É. As pessoas não sabem nem como dizer assim, primeiro, se tu colocou um mais dentro do arrependimento, tu já... Já era, já era, já era. Assim, ó, eu sou isso, eu sou até pior do que vocês souberam. Mas quando não há isso, cara, as pessoas não sabem nem se arrepender. Há uma ignorância, sabe? Eu queria só pegar um ganchinho de uma coisa que tu falou, Anderson. Tu citou a questão do homossexualismo no pornô e existe um fenômeno estudioso sobre pornografia, eles entendem que muitos homens provaram a questão da homossexualidade por curiosidade. O que que ocorreu? O cara tá no site pornô e, de repente, igual o YouTube, ele dá um vídeo relacionado pra ele, só que naquele vídeo tem um ato sexual homossexual. O que que acontece? O cara segue vendo o pornô e ele se masturba vendo aquele vídeo. Logo após acabar isso, ele vai ter uma crise muito grande na mente dele. E vai desenvolver, eu não me lembro o nome do problema mental que desenvolve no homem, e ele passa a olhar fixamente para o órgão sexual dos homens. Ele vai sempre ficar olhando. Não, tem um nome, eu não me lembro agora, tá? Mas, assim, isso é comprovado, isso é estudado. E vai chegar o ponto que esse cara vai ter um ato sexual, vai ter um ato sexual pra saber se ele quer ou não. Ele vai transar com um homem. Tem um, eu não vou falar o nome dele aqui, mas tem um repórter esportivo, muito brigão, agora ele é político, tá? E era até engraçado os programas dele, e ele conta numa entrevista dele que ele, num dado momento da vida, passou a ter dúvida se ele era homossexual, ele transou com um homem e não gostou. Claro que ele não contou a questão da pornografia, mas quando eu vi essa entrevista, eu disse assim, isso aí foi por causa da pornografia. Eu tenho certeza, certeza, certeza. Uma coisa, eu queria, eu achei os dados aqui bem rápido aqui, tá? A cada 39 minutos, um vídeo pornô é produzido nos Estados Unidos. A cada segundo, nos Estados Unidos, são gastos 3.071 dólares com 64 centavos. 3.000 dólares. A cada segundo, só nos Estados Unidos, 28.258 usuários acessam pornografia. A cada segundo, 372 usuários digitam o termo de busca para pornografia. Nos Estados Unidos, 13 mulheres são estupradas a cada 10 minutos. Uma das questões também do estupro, estupro dentro do casamento também. Tem muito marido estuprando mulher dentro das igrejas. 13 mulheres são estupradas a cada 10 minutos, 78 estupros por hora, 1.872 estupros por dia, 56.160 estupros por mês, 683.280 estupros por ano. Mais de meio milhão de mulheres são estupradas por ano nos Estados Unidos, país onde muitos estados podem ter arma. Está comprovado, a pornografia insensibiliza o homem. Como tu disse, torna o homem extremamente perigoso. Ele perde potência, como o Freud falou, que tu citou aí pra nós. O homem perde a potência, não só o vigor sexual. O homem perde a potência da vida. Anderson, tu já notou? A gente pode pensar assim, ah, esse homem está desanimado porque ele é idoso. Cara, quantos jovens na igreja, se tem 20 anos, 18 anos, eles se arrastam. Eles caminham arrastando os pés, desanimados, não tem uma postura, não tem vida. O cara não consegue jogar um futebol. O cara não consegue ajudar numa obra na igreja, carregar um peso. Às vezes, tu vê irmãs com mais disposição que esses homens. Sendo que aqui, Anderson, Deus nos deu a testosterona. A texto, ela acaba dando mais punch pro homem. O homem tem mais dinâmica, mais vida. Mas esses jovens estão desanimados, Anderson. A pornografia roubou a virilidade desses caras. Quem consome pornografia faz por ter pouco tesão, não por ter muito. Homem que tem muito tesão quer transar com mulher. Ele vai querer casar. Ele vai querer ver uma mulher nua na frente dele. não uma imagem. Eu costumo dizer isso aqui. Uma outra coisa. Já parou pra pensar que na pornografia tu fica tocando num pênis? ou não uma imagem. ver... isso. Vamos lá.